De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o comprador de um imóvel em construção pode desistir do negócio se não tiver mais condições econômicas de arcar com o financiamento. Mas, para o STJ, a devolução se torna irreversível se o proprietário já recebeu as chaves e ocupou a unidade. Entendo os detalhes dessa decisão na reportagem de Lanucci Martins. Comprar um imóvel na planta ou em construção costuma ser vantajoso por causa do preço mais baixo. Mas os riscos dessa negociação são grandes. Um deles é não conseguir pagar todas as parcelas. E aí, desistir da compra pode ser tão difícil quanto pagar o débito. A negociação em si, no sentido de comunicar à construtora que eu não poderia arcar com a compra, e fazer a papelada da devolução, não foi em si complicado. O que foi difícil, lento, foi receber de volta o dinheiro. Mesmo assim, o psicólogo teve sorte. Ele foi amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante ao comprador de um imóvel em construção o direito de desistir do negócio e receber as parcelas já pagas. A contrapartida é arcar com uma taxa de 25% do valor do empreendimento para pagar despesas administrativas. Mas o direito à desistência envolve uma série de fatores que nem sempre escrevem histórias bem-sucedidas. Um caso decidido aqui no STJ chamou atenção porque o consumidor resolveu desistir da compra depois de receber as chaves e ocupar o imóvel por dois anos. Apesar da jurisprudência já consolidada no tribunal sobre a possibilidade de desistência, nesse caso, os ministros tiveram outro entendimento. O de que depois da ocupação, o comprador não pode mais cancelar o negócio. O posicionamento partiu dos ministros da segunda sessão do STJ. Para o relator, ministro Aldir Passarinho Jr., deve existir um limite de tempo para o exercício do direito de desistência de uma compra. Esse advogado explica que o novo entendimento vai inibir possíveis abusos de consumidores. Quanto maior o tempo de ocupação, você vai ter uma desvalorização realmente no mercado. Nesse caso dos dois anos. Em dois anos você pode ter edificação de outras obras que modifiquem o valor da própria terra onde está edificado aquele imóvel. Então, isso tudo gera um prejuízo para a construtora e é uma regra geral do direito que todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. Mas, para a Associação dos Mutuários e Consumidores de Imóveis de Brasília, a nova interpretação do assunto não deve ser aplicada a certas situações. Um exemplo. O comprador que recebe o imóvel e, depois de emitido na posse, ele começa a desconfiar de algumas irregularidades, como, por exemplo, cômodos pequenos, e vai fazer a verificação, observa que realmente o imóvel está em desconformidade com o que lhe foi prometido. Cabe a ele, nos termos da lei, pedir o abatimento do preço, o complemento da área ou a rescisão do contrato. E para quem sonha com a casa própria, fica a dica. Que antes mesmo de comprar, analisem qual seria a penalidade no caso da desistência, coisa que ninguém faz, porque a pessoa, quando compra, sempre acha que vai conseguir pagar. Então, não analisa antecipadamente o que vai acontecer se ela precisar desistir. Enfim, aquilo que o brasileiro, infelizmente, e eu me incluo, não tem o hábito de fazer. Que é ler, estudar, antes de fazer um negócio tão importante quanto a compra de um imóvel. Em 1990, foram ampliadas tanto as garantias para quem compra o imóvel, quanto as responsabilidades dos fornecedores da construção civil. Depois do desabamento de um edifício no Rio de Janeiro, em 1998, os brasileiros passaram a dar mais importância aos contratos na hora de negociar a futura moradia. Hoje, vamos tirar dúvidas sobre esse assunto com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardã. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Obrigado a vocês pelo convite. Nós vamos ter perguntas de consumidores e a primeira de um comerciante. Vamos ouvir? Vamos escutá-las. Se eu financiar um imóvel, quanto tempo que eu tenho para desistir do imóvel, se eu pago alguma multa? Se esse financiamento for efetivado por um banco, ou seja, pelo sistema financeiro da habitação, ou algum tipo de carteira hipotecária, ele não pode renunciar a esse contrato. Não cabe a ele a desistência, nem com pagamento de qualquer tipo de multa. Porém, se ele comprou esse imóvel parceladamente com a construtora, é uma outra situação. Se ele ainda não tomou posse do imóvel, ele pode fazer uma rescisão de contrato. E os tribunais têm entendido que ele perde o sinal, que é a Arras. O sinal está lá no artigo 420 do Código Civil. É uma lei que traz o arrependimento, então é uma multa pelo arrependimento. Ele vai perder isso. Doutor Geraldo, nós temos mais uma pergunta. Se a construtora não me entregar o imóvel no prazo certo, quais são os meus direitos? Ela tem direito a lucro cessante, que é o valor do aluguel desse imóvel multiplicado pelo período de atraso. Então, se atrasar 8 meses, 10 meses, o aluguel for mil, ela vai ganhar 10 mil reais. Mas uma multa contratual que sempre é aplicada, que sempre é colocada pelas construtoras, a meio por cento. O senhor acredita que os compradores costumam ter muitos problemas na hora de adquirir o imóvel? No Instituto, no IBDEC, aumentou para nós, de outubro do ano passado até esse mês de junho, que fechou, o índice de reclamação de 40% contra construtoras. Essas reclamações que nós cadastramos são as reclamações procedentes. Aquelas que nós percebemos que o consumidor não tem razão, tem só dúvida, nós não cadastramos como reclamações positivas. E no caso dos problemas estruturais do imóvel, como fica o consumidor? No IBDEC nós temos diversas reclamações de todos os casos, de todas as formas de visto que você pode imaginar. As pessoas não estão acostumadas a conviver com isso. Erro de metragem. Então, a metragem de um contrato de compra e venda é exatamente o que está expressa no contrato. Se são 140 metros, não pode entregar 139. Não pode entregar 138. Tem que entregar a exatidão. Então, como é que o consumidor previne-se disso? Fazendo, na entrega da obra, uma boa vistoria. Então, ele deve checar tudo. Abrir todas as janelas, ligar todas as torneiras, testar tomada, testar os chuveiros, caixa de descarga. É muito comum em alguns apartamentos, você abre a porta, a porta não abre, até o final ele coça na pia do banheiro. Então, tudo isso tem que ser visto, anotado na vistoria e reclamado com a construtora que tem 30 dias para reparar. Não ocorrendo a reparação, cabe uma ação. E você tem aquela questão dos vícios ocultos, que são aqueles vícios que não são aparentemente detectados. Aparece aí no decorrer de dois anos, três anos, e aí você tem até cinco anos para poder ser reparado isso pela construtora. Se não for reparado, o consumidor tem direito, nesse prazo de até cinco anos, de mover uma ação judicial. Sobre esse assunto, nós temos uma pergunta de um consumidor. Eu gostaria de saber sobre o imóvel que eu comprei, que veio com defeitos. E eu acho que pela lei de direito, eu posso fazer a minha reclamação e ser aceita o meu pedido. Ela tem todo o direito. E é ideal que a pessoa faça essa reclamação, não de uma forma verbal. Que mesmo que seja uma... Porque tem que ser feita, na verdade, uma notificação. Mas pode ser uma carta simples, se ela tiver dificuldade, não conseguir atendimento na defensoria pública para mandar uma notificação para ela, que ela enumere todos os problemas, se ela não fez isso na vistoria ou descobriu após a vistoria, e protocole na construtora. E coloque no último parágrafo um prazo de dez dias para que a construtora lhe responda de que forma ela irá apresentar a solução desse problema. Nós temos uma dúvida de um estudante de direito agora. Gostaria de saber quais as observâncias legais devem ser feitas quando eu vou comprar um imóvel. Você tem que tirar a certidão de irregularidade do imóvel, a certidão do vendedor, a certidão da receita, da fazenda, se for casado, do marido e da esposa, a certidão civil, criminal, da justiça distrital, da justiça federal, ou dos outros estados, da justiça estaduais. Se a pessoa for empresário, tirar uma certidão da justiça do trabalho para saber se não está sendo executado, se esse imóvel é objeto de penhora. Então tem que ter um conjunto de certidões que vai dar a tranquilidade para que esse ato jurídico de compra e venda não traga a esse consumidor uma pendência futura. Vamos deixar o site do IBDEC? Bora. O site é www.ibdec.org.br e o e-mail para consultas consumidor.ibdec.org.br Doutor Geraldo, muito obrigada pela presença aqui para falar de um tema tão importante para os brasileiros. Obrigado mais uma vez e que esse sonho da casa própria não torne um pesadelo, né? Que se tenha prudência no ato. Obrigada. 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 Obrigada.